Doce da Máfia Vermelha, o comando de Natal Ponta a ponta é tudo nosso, a caveira tem moral Atravessando a ponte, não tem vez pro lado B Chegou a quebrada forte, o Rupo pode correr Atravessando a ponte, não tem vez pro lado B Chegou a quebrada forte, o Rupo pode correr Chegou a zona que ninguém encara, somos da zona norte O bonde, bonde, porrada Chegou a zona que ninguém encara, somos da zona norte O bonde, bonde, porrada Lá do ar quebra quebrou, a caveira tá bolada O Al Capone falou, tá aberta a temporada O seguido vai sofrer, tenta a sorte e faz o teste Quem chamou se arrependeu, sou da máfia zona leste O seguido vai sofrer, tenta a sorte e faz o teste Quem chamou se arrependeu, sou da máfia zona leste Vamos que vamos, que vamos, que vamos, tamo junto até o final Eu sou máfia vermelha, o comando de Natal Zona leste quebra tudo, também sacode geral E a tal da garra e chupa canigara, passa mal É o terror do lado bicha, torce da máfia vermelha A pista ficou salgada, a ZS é quebradeira Na arena ou no chiqueiro, quero ver tu encarar Defensores do Megão, zona sul é o lado do ar Na arena ou no chiqueiro, quero ver tu encarar Defensores do Megão, zona sul é o lado do ar Vou fazer o que, vou fazer o que Só nasce o nóis que domina, bonde da TMV Não escolhi, eu nasci, mafioso até morrer O sol se apagou, o chão estremeceu Tenta aí ficar de pé, a ZO apareceu Nós que promove o terror, é o famoso faroeste Pesadelo dos pilantra, é a máfia Zona Oeste Nós que promove o terror, é o famoso faroeste Pesadelo dos pilantra, é a máfia Zona Oeste Avisa lá, avisa lá, por você que quer nós que manda Na Zona Oeste a bomba voa O polo come e o rojão canta Tá tudo monitorado, quer caô vai ter caô Torce da máfia vermelha, dominando o interior Nosso bonde, ex-culacha, alemão tu vai cair Defensores do Megão, quebra tudo BDI Não tem arrego, máfia BDI, caçador de alvinegro Pra acabar com a garra gay, linha de frente formada Todos com a cruz no peito, chegou a Zona Fantasma Lá do A é o comando, devastando a capital Bonde da Zona Fantasma, quebra um, quebra geral Lá do A é o comando, devastando a capital Bonde da Zona Fantasma, quebra um, quebra geral Lá do bicho é o caralho, é tiro, bomba e granada Quem mandou chamar a máfia Zona Fantasma Lá do bicho é o caralho, é tiro, bomba e porrada Quem mandou chamar a máfia Zona Fantasma Humana, vem, 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 Obrigado.